Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí, vamos lá. O que é isso? A gente vai ficar sozinha Just like a new lady Oh Oh No, no, no Do it again If I could Hey Hey I want you to know No, no, no Hey 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 Do I have your attention? I know the way you've been living Life's so reckless, tragedy Endless, welcome to the family Hey There's something missing Only time will alter your vision Never in question, lethal injection Welcome to the family Not long ago You'd find the answers were so crystal clear Within a day you find yourself living in constant fear Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight The way you see there's no one to come with our thoughts are so dumb Too dumb I'll be in the restaurant I hope it's inside You can't spend time To fly Oh, danke Thank you How was it? Tô só tendo paraquedas! Vamos, vamos! Daqui a pouco ele tá indo pra fogo, ó! Aqui embaixo, ó! Valeu, meu querido! Valeu, muito bom! Muito bom o caldo! Bom, ó! O primeiro passo tá feito! E agora... E a Daniela, já que fez o caldo legal? É, daqui a pouco ela tá chegando aí, ó! Daqui a pouco tá chegando! Renata, vem fazer, ó! Agora só falta você! Não é ela, não, né? Ó, vim dar um daqueles brancos lá! Vamo lá, vamo lá! Aê, garoto! Tá vivo! Aê, casal! Que beleza! Caralho! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Aê, garoto! Aê, aquela foto bacana! Sejam bem-vindos! Aê, Renata! Pra você que não acreditou, ó! Vai lá! Bota aí, pô! Bota aí, pô! Bota aí, pô! Bota aí! Tchau! 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 Tchau!